Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda E eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta na minha cama de calcinha A minha blusa nossa chama não se apaga nem com dia Só de chuva bebe um uísque e fuma um caldo Rebolando na piscina A nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita A minha blusa é infinita Ninguém nunca entendeu Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Oh, minha pequena deus africana Adoro essa vibe espontânea Fazendo um topless na ganga Ela é sua amiga Mary Juan Então vem comigo hoje Vou mudar sua história hoje Nós vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite De fim de noite Vamos mudar tudo hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite Fim de noite Vamos mudar isso hoje Vamos ser bem mais do que um simples amor de fim de noite Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais do que um simples amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te fiz Gosta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te fiz Eu posso fazer bem melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te fiz Eu posso fazer bem melhor do que da última vez